Todo dia comemoro, na vertente do funk estouro umas canções Os perreco, ignoro, faço de coração, tô contando carvão Pode se morder, porque nós tamo ali Pode se morder, porque Passa longe, quando eu chego tu se esconde Tô bem com a vida e eu sei que eu fiz por onde Se eles pensam que a vida é uma corrida Vou chorar na minha volta, crio na minha ida Pé na porta, que nós incomoda Chuto o balde agora Quem vier de pé é que eu mando se fuder, se fuder Pé na porta, que nós incomoda Chuto o balde agora Quem vier de pé é que eu mando se fuder, se fuder Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Todo dia comemoro, na vertente do funk estouro umas canções Os perreco, ignoro, faço de coração, tô contando carvão Pode se morder, porque nós tamo ali Pode se morder, porque Passa longe, quando eu chego tu se esconde Tô bem com a vida e eu sei que eu fiz por onde Se eles pensam que a vida é uma corrida Vou chorar na minha volta, crio na minha ida Pé na porta, que nós incomoda Chuto o balde agora Quem vier de pé é que eu mando se fuder, se fuder Pé na porta, que nós incomoda Chuto o balde agora Quem vier de pé é que eu mando se fuder, se fuder Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo